Queridos pretinhos, adoro o programa de vocês, sempre que estou no carro, no horário das 13 ou das 18, ligo o rádio na Atlântida e dou muitas risadas com vocês. Ah, é na Atlântida que a gente... Porém, no pretinho das 13 dessa segunda-feira... Não tá pegando na TV do porãozinho. No pretinho das 13 dessa segunda-feira, dia 18, o Arthur Gubert, mais exatamente o paulista... Isso. Fez um comentário sobre marketing multinível, ironicamente, dizendo que não se trata de pirâmide financeira. Depois desse tem o do Rotary aqui que eu vou ler. Ocorre que marketing multinível é um sistema de negócios regulamentado, chancelado por alguns órgãos, entre eles o ABVD, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, e outras etc. Nos Estados Unidos, esse tipo de negócio movimenta mais de 50% da economia nacional, enquanto que pirâmide financeira é uma prática ilegal e no Brasil caracteriza crime. O paulista se referiu a uma empresa de cosméticos e perfumes, alegando que pra entrar precisa de um depósito de 2 mil reais. Não sei a respeito da empresa que ele se refere, mas eu desenvolvo um trabalho de marketing multinível no Brasil com uma empresa líder no mercado, 100% e bom, que trabalha com mais de mil itens de todos os segmentos. Para começar a desenvolver esse negócio, basta fazer uma primeira compra. E qual é a cor do carro? Pois é justamente isso que o marketing multinível se sustenta, a movimentação de produtos. Portanto, vocês deveriam se informar um pouco mais antes de sair falando em... Para começar esse trabalho, basta achar um trouxa para tu botar na tua equipe. Um abraço, Luísa. Nó, é a Luísa que trabalha muito. A Luísa é uma baita do macia em vergonha, porque eu vou dizer uma coisa aqui com vocês aqui. Olha, essa gente é tudo tramposo, chinelão, e eu digo porque eu ia bocar uma vez, eu ia bocar, eu só não boquei porque eu não tinha os dois palitos para botar e por isso que eu não entrei, o pai, é pior que o universal. Eles entram na tua cabeça e fazem tu achar que o certo é aquilo ali, não é trabalhar, o certo não é... Ah, mas o que é marketing multinível? É pirâmide, é pirâmide. Eles fazem tu entender que o certo não é carteira assinar, não é estudar e concurso, quem estuda é trouxa. O certo é eles que vendem perfume. Eles que estão... Tá, vou faltar o ar, né? Desculpa, me dá um exemplo. Eles que vendem multinível. Tá, deixa eu falar, ele não vai te... Não é pirâmide, deixa eu te explicar. Eles dizem assim, meu, não é pirâmide, a explicação é a seguinte, mas... Começa contigo. Aí tu bota dois bruxos aqui, aí os seus dois bruxos, cada um tem que botar dois bruxos. Vai fazendo. E daí os dois bruxos que ele botou, cada um bota dois. A gente usa o esqueleto da pirâmide, mas não quer dizer nada. A diferença entre marketing multinível e pirâmide, claro, é que assim, o marketing multinível trabalha com a rotatividade de produtos. Então tu compra produtos e revende produtos e esse giro te dá uma liquidez, porque te dá uma grana e também tu paga os produtos... Tá tipo o traficante? Não, não é tipo o traficante. Pelo amor de Deus. Meu Deus, aí tu tá te passando. Tu compra e consome. Eu acho que a lógica é a mesma, tá? Não quer dizer que seja tráfico. Ah, não, é. O tráfico também... O cara compra e consome, né? Ah, melhor não, né? Tem produto que o cara compra e não usa pra merda nenhuma. Beleza, beleza. Porque ele diz que é igual o Kentucky Bar, pai. Tem uma notícia pra ti. Tem uma notícia pra ti. O esquema de pirâmide te cobra que tu recrute mais pessoas. E no marketing multinível, não. Só que dentro do marketing multinível tem um sistema de captação de novos colaboradores, onde tu é premiado por levar amigos pra lá. Entendi. Só que não é esse o cerne do negócio. Na Carmen também, né? O cerne do negócio é movimentação de produtos e tu ganha naquele giro. Tu compra, eu compro do Marcão, o Marcão ganha dinheiro. Eu vendo pra ti, eu ganho dinheiro. Tu vende pro teu amigo, tu ganha dinheiro. Eu tô forte. E por assim, consequentemente... Eu vou te dizer uma coisa, falando sério, meu. Não era sério, então, antes. Falando sério, mais sério ainda do que eu já tava falando. Cara, tem empresas que são sérias, só que o propósito mudou. Não é mais a venda do produto. É isso que transforma. Isso é... Além de ser uma trampa, porque não é... Não interessa a pasta de dente, o perfume, o shake, o sabonete. Interessa tu botar gente. O que interessa... Cara, eu vou te dizer, poucas pessoas entram pra ser só vendedor. O cara quer botar gente. Ele só compra os produtos por obrigação pra atualizar o cadastro dele. Porque também, senão, eles tiram o cadastro do cara. Ele tem que botar gente que o cara compre um kit de 2 mil. E o cara tem que botar duas pessoas que comprem o kit de 2 mil. Essas duas pessoas, cada um tem que botar duas que comprem o kit de 2 mil. E eu duvido que 50% da economia é melhor. Eu também duvido. Isso aí é uma mentirada, cara. E a maior mentira que eles fazem é com eles mesmo. Eu trabalhava numa barbearia, o cara chegava todo dia assim. Cara, mudou minha vida, não sei o quê. E bababá. Eu ando com um carro de tal cor agora. Não, eu ando. Daí ele botava foto no Face, escorado em Mercedes e Ferrari. Ô meu, só que na barbearia ele ia de corça, duas portas, caindo aos pedaços. Aí ele dizia, não, isso aqui eu uso só pro bairro aqui. Isso aqui eu uso pro bairro. Ele se tornou um cara chato. E o Rotary? É, não, agora, depois desse desabafo e da explicação... Pessoal, perdão, Adão, Mercado. Diz que odeia quem trabalha no Rotary. O que tu falou? Eu odeio o Rotary. É isso. Tá. Ele odeia a véio também. Ele odeia a véio. É um local que junta idoso. Paulista, tu vai entender agora. Ele tem nojo de idoso.